Quem? Caio. Foda, né? Irbaixão só falou. Foda, saiu. Assim, ó. Aí ele fez assim, ó. Aí eu, ah? Eu não tava passando mal. Eu sei que eu tô tossindo. É porque teve uma hora na prova que eu fiz, e eu tô com febre. Ah, sim, falou. E depois eu tossi. E aí você falou assim, que eu tô com febre. Oi, esquece. Eu falei com vocês, esquece. Mas eu, no momento desse...